Não precisamos da sua hipocrisia Não precisamos ouvir e ver mentiras Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim? Não está certo o jeito que nos levam Não está certo como nos governam Como fazem pouco de mim Como tratam tantos assim? Com tratos feitos, com tratantes que Tratam o povo com descaso Homens grandes da nossa sociedade Não sabem o valor do trabalho Ganham o mais fácil e Enquanto isso, cresce a fome Toma frente ao descaso A pobreza escraviza quem Já não pode ver que ainda tem Saída com a própria intenção A pobreza judia dos que não Tem tempo de crescer A pobreza fecha olhos Rompe ossos E seca corações A pobreza sentencia corações Alimenta ilusões Fortalece o pior A pobreza Ela diminui o maior E predomina Sempre o predador Sempre o ego contra o amor Alimenta ilusões Por dinheiro Interesses caros Que custam Um país Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim? Nós não precisamos da sua hipocrisia Não precisamos ouvir e ver mentira Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim? Não está certo o jeito que nos levam Não está certo como nos governam Como fazem pouco de mim Como está tão tanto no espaço? A pobreza escraviza quem? Já não pode ver Que ainda tem Saída com a própria intenção A pobreza A pobreza agitia dos que não Tem tempo de crescer A pobreza fecha olhos Rompe laços Seca corações A pobreza silencia orações Alimenta ilusões A pobreza A pobreza A pobreza A pobreza Ela diminui o maior Predomina sempre o predador Predomina sempre o ego contra o amor Predomina sempre o predador 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 Mas eu Eu acredito Eu acredito Eu acredito no amor Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim? Não está certo o jeito que nos levam Não está certo como nos governam Como fazem pouco de mim E como tratam tanto doce Quebraram as correntes que nos escravizavam Mas ainda continuam a nos escravizar Com a miséria Com a pobreza Com as drogas Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim?